O Centro de Atendimento à Juventude, o Caju, realizará sua primeira maratona dançante no próximo sábado, dia 13 de julho. E quem tem mais informações é o coordenador aqui do Caju, Luiz Adriano Ramos, o Coelho. Coelho, como que vai funcionar essa maratona aqui no Caju? Obrigado pela presença de vocês. É a primeira maratona que nós vamos estar realizando, né? Ela vai acontecer, como você disse, no próximo sábado. O horário é às 15h30. É aberta a toda a população. Então, todos podem participar, desde criança até idoso. Então, está aberto a todo mundo que tem interesse. E daí, que horário que esse pessoal pode chegar aqui para começar essa maratona dançante? Maratona dançante tem início às 15h30. O pessoal pode chegar aí uns 15, 20 minutos antes, né? Para a gente ir organizando já para participar do evento. E quanto tempo é essa maratona? É, nós vamos exagerar um pouquinho. São três horas de dança direto, né? Então, assim, por isso que é a maratona dançante mesmo. Três horas aí de muita atividade física. E quem são os professores que vão estar nessa maratona? E outros professores podem participar? Sim, outros professores podem participar. O convite está aberto a todos que têm interesse em vir da aula participar com a gente. Hoje nós temos o professor Romilton, a Pepe e a Ana. Esses três já estão confirmados. Que fazem parte da prefeitura, então nos apoiam aqui. E qualquer outro professor que iria participar está convidado aí. Então, para quem ficou interessado em participar dessa primeira maratona dançante aqui do Caju, o Caju fica localizado na rua João Sequeto, 150, aqui na Vila Cardim. E o telefone para contato, para mais informações, é o 99595-6977 ou 3384-8858. E qual é o senhor? A CIDADE NO BRASIL